Olá, olá amigos do nosso FAC Viagem Astral, nós sempre tentamos, na medida da possibilidade, tratar a espiritualidade com simplicidade. Hoje é dia 11 de novembro, agora são 20 para as 2 da tarde, avisamos que o FAC de ontem não foi gravado por causa do dia a dia, trabalho, correria, tive alguns compromissos, fiquei preso, mas vamos lá, a gente tem muita coisa hoje, inclusive tivemos várias respostas do vídeo projetores de flash, respostas positivas, que geraram outros questionamentos, e vamos lá que a gente vai falar deles no vídeo em breve, hoje a gente vai comentar alguns que chegaram para a gente, interessantes, em primeiro lugar, esse vídeo que nós vamos falar, é do Marcel, o Marcelo MR lá do fórum, nos mandou um e-mail bem legal, que trouxe dois questionamentos importantes, foram assim, como funciona essa coisa do mantra? Você disse em um dos seus áudios, que certa vez experimentou o mantra, o Mani Pemerum, me lembro, falei mesmo, e depois de um tempo pronunciado, começou a ouvir um chocalho que ficava cada vez mais forte, em certo momento você foi expulso do seu corpo físico com força, foi mais ou menos por aí, eu tentei fazer o mesmo, mas nada aconteceu, eu tentei, tento pronunciar ou falar internamente, olha, o processo é o que a gente vai fazer, é a resposta da sua segunda pergunta, mas eu vou começar agora, eu não posso lhe dizer que sentia o que estava falando, porém, existia ali em mim, uma, assim, eu sabia que a vida continuava, porque eu já saía do corpo, né, o que aconteceu? Eu, nesse dia, eu não sabia o que era mantra, mantra para mim era uma coisa sem lógica, porque eu não trabalho, pelo menos eu não consigo, se você me fala uma coisa sem lógica, eu tenho que criar uma ligação lógica para poder assimilar e até conseguir processar aquilo que você está me dizendo, porque se não tiver lógica, não tem sentido, está certo que a maioria das coisas não tem sentido, porque você nunca vai ter lógica explicação do universo para a nossa atual encarnação, não, sobre o que é o criador, o que seria essa visão do criador, nesse caso, então, se viveria, a gente vive numa incógnita, porém, no caso do mantra, eu, ah, todo mundo fala de mantra, fui pesquisar, achei o mantra, o Mani Pemerum, inclusive, esse link que você me passou, eu vou liberar ele já já, eu tirei do ar, na época que o site deu problema, acabei não colocando, né, já coloquei o chat, nós colocamos o chat de volta, então, vou te dizer lá, só digitar viajastral.com.com.br, gva.chat, que já está funcionando, é o nosso bate-papo. Eu peguei esse mantra, o Mani Pemerum, que é um mantra muito conhecido, né, e eu não sabia nem o que significava, simplesmente deitei, e comecei a deitar, eu falei, eu vou testar esse troço, foi assim, um nível de pesquisa ao mesmo tempo, curiosidade, e até para aprendizado. Fiquei um tempão, não senti nada no começo, eu estava lá, Oh, Mani Pemerum, Oh, Mani Pemerum, não senti nada. E aí, eu comecei a perceber um barulho, né, parecia, já aconteceu algumas outras vezes comigo, é algo como se algo se deslocasse do céu, na sensação inicial, parecia só um barulho de alguma coisa se aproximando, mas achei que fosse até físico, naquele momento. Aí bateu e deslocou, mas bateu tão forte no meu corpo, que deslocou que eu caí, assim, e passei para o andar de baixo, assim, eu vi o teto do andar de baixo. Aquilo foi um aviso, de que alguma coisa, né, porque eu estava pesquisando, e a ideia daquela pesquisa era passar a pesquisa adiante, eu não estava pesquisando com a curiosidade de um mero, tá certo que eu estava bem sintonizado, eu sentia a minha espiritualidade, eu não sentia a espiritualidade da sintonia desse mantra, que isso é importante que eu vou falar agora. Esse áudio, esse vídeo, esse faca, eu vou dar o nome de baixar um pouquinho o som aqui. Esses barulhos atrás, não se preocupem não, que tem uma construção aí com alguns obsessores subindo no zandame, não estou brincando, aí fica sempre um barulho aqui do lado. São como palavras. Muita gente, no passado e no mundo espiritual, ainda existe hoje também, utilizam certas palavras para denominar ou para, digamos, sentir determinadas energias. Por exemplo, toda vez que a pessoa está falando on, ela busca uma lucidez, né, então por isso que eu busco uma conexão, um mantra universal, por isso que o on trabalha muito bem o frontal. Por quê? Quando várias pessoas começam a pensar, ao redor da gente começa a se criar uma energia. energia, eu poderia dizer que é parecido, como eu já falei, com palavrão. Toda vez que eu estou bravo, eu falo que, pô, não vai para tal lugar e não vai tomar no monossílabo. Então, isso acontece, é gerado uma energia que, além da ofensa, quando eu chego e falo isso para você, tanto que eu posso brincar, pô, não sei o quê, você é, não é, agora quando gera, não é a palavra, mantra é a força energética que eu lhe passo isso, é gerado uma energia de violência, de ataque, em cima de palavras também. Poderia dizer que o palavrão é o mantra do mal, né, ah, vai-te não sei o quê, né, é um mantra ruim. Existe uma palavra que vibrada de forma negativa para determinada coisa, não poderia ser chamada de mantra, que mantra são coisas boas, né, mas digamos que sejam palavras geradas para energias que são geradas devido a emoções desequilibradas, os mantras foram gerados, são energias geradas, que eu poderia, a partir de agora, começar um mantra lucidez que existe, né, lucidez, toda vez que eu falo de lucidez, eu estou falando de abertura de consciência, então, além de mim, várias outras pessoas começam a meditar em cima do mantra lucidez, aí o que acontece, é uma energia gerada em cima disso, nós geramos isso, nós criamos uma realidade, assim como o umbral, é criado a energia daquela dimensão através das nossas sintonias densas, assim como em dimensões mais altas, são criadas ali energias mais legais, mais leves, mais sutis, de acordo com a quantidade de pensamentos que são gerados naquele tipo, naquele lugar. Então, o mantra é uma plasmagem energética, né, de visualizações de milhares de pessoas, eu, você, inclusive espíritos, que estão pairando ao nosso redor. O fato de você não sentir, às vezes, não quer dizer que você não possa se conectar, como foi o meu caso. Você não sentiu nada, várias vezes nós fazemos pesquisas, essas pesquisas vão dar em nada. Depende muito do processo disso, da equipe espiritual que está ali, da intenção mesmo, do porquê a pesquisa, toda pesquisa é válida com um bom coração, né. Às vezes a galera está muito ocupada, a forma de sintonia é diferente, a forma da sensibilidade espiritual entre um e outro é diferente. Então, eu senti isso e eu posso dizer, essa é a lógica do mantra. Não é chegar e falar, vou falar uma palavra mágica e eu vou sair do corpo. Tem lógica? Não tem lógica nenhuma se eu te falasse que ela seria mágica. Por que funciona? Porque o, ah, é misticismo, não, não é misticismo. Muita gente pode usar isso como facilidade. É tão palpável isso como você pegar uma droga e ficar doido, né, como você pegar uma bebida, beber muito durante um tempo e ficar bêbado. É uma energia que existe. Uma bolinha, vou tirar a bolinha daqui, vai para lá, minha filha. E essa é a lógica do mantra. Funciona desse jeito. Tem que profissionar falando ou internamente? Depende. Você pode ir tanto falando, por exemplo, os bijamantras, que são sonhos que ativam especificamente determinados chakras. Eu vou botar o link no ar. O link era viajaastral.com.br barra mantras, barra mantras, ponto html. A gente vai retornar esse link. Agora está fora do ar ainda. Já é assim que terminar o vídeo, eu jogo ele no ar. E é a ciência, então. Você pode utilizar ela internamente. Inclusive, a técnica de clarividência que nós fizemos é em cima do mantra on. Ah, mas que coisa mais mística. Não tem misticismo nenhum. É lógico, irmão. Existe essa energia dentro do processo de circulação, de tempo de circulação. Nós colocamos o on também para ajudar. Toda ajuda é bem-vinda. E mostrou-se muito forte a técnica, funcional. A pessoa começar a trabalhar mais seu frontal. Então, a gente está avançando nesse estudo de clarividência. A gente acredita que nos próximos 10 anos a gente vai melhorar muito, se não desencarnarmos. Encarnar vem quem tem, quem vai fazer, como já tem pessoas que fazem trabalhos fantásticos por aí. Segunda pergunta do Marcelo. Como é esse negócio de sintonia? Eu não consigo entender muito bem isso. Como saber que está bem sintonizado? Eu acho que um dos motivos de eu não conseguir fazer a viagem astral é por não estar bem sintonizado. Sintonizado. Já fiz a técnica completa por um mês, todos os dias e nada. Nem mesmo é ver eu consegui. Eu confesso que desanimei um pouco, pois nem é ver eu consegui. Vamos devagar. Certo, Marcelo? A sintonia não é algo que eu possa chegar para você e dizer exatamente como é. Mas, por exemplo, eu sempre falo, às vezes é melhor percebe isso aqui, sem som. Isso seria você sem sintonia. É como se você estivesse aqui agora e preso à matéria. Ouvindo e preocupado, desesperado, às vezes. Quando você está bem sintonizado, você não enxerga só a matéria. Você está aqui, tem consciência, assume todas as responsabilidades, mas internamente há algo que te liga maior do que, mais alto que isso. você mantém a calma. Você sabe que isso é temporário. Você sabe que o problema daqui não é um problema de desequilibrar, de estruturar. Tem que confluir, tem que ter força. Mas você mantém sempre, sempre a calma interna. Sempre a consciência que está cheia de amigos do seu lado, sabe? que quando você for deitar, vai estar sempre um mentor assim, pode ir em uma hora difícil, que vai encostar perto. Isso não quer dizer que você tem que ter isso como moleto, não. Mas é como se você tivesse, deixa eu ver se eu acho algumas imagens bonitinhas. Sempre conexão com o alto. Sabe? Quando você está saindo do corpo e mesmo não vendo o seu mentor, porque isso é difícil. É difícil para muita gente, a falta da conexão, porque a gente sente falta de um apoio, de um abraço, de alguém que fale para a gente, ó, eu estou aqui, não se desespere, né? No caso, quando você vai sair do corpo, sutilmente, várias vezes acontece isso também. É a consciência interna de que está no caminho certo, mantendo essa calma, sabe? É quando você está na terra, com o corpo aqui, mas com o pensamento sempre em coisas bonitas, em coisas calmas, assume as suas responsabilidades, sempre internamente tem uma musiquinha interna, né? Algo que te dê tranquilidade. Isso é sintonia. Isso se consegue com o conhecimento de, mas não, qualquer pessoa pode fazer isso. A forma de ver a vida, né? Vem um problema, a pessoa está sempre, parece que tem alguma força dentro daquela pessoa, sabe? É uma mágica. Houve um cortezinho, porque quando eu fui baixar a mão assim para falar da sintonia, a sintonia é tão boa que eu bati a mão no teclado aqui. Aí parou o vídeo. Aí o pai e um joerão mantra involuído, sabe? Mas a musiquinha continuou tocando aqui, sabe? calma. Sabe? Agora, por exemplo, foi um exemplo, cara, de uma engraçada coincidência no sentido da sintonia, né? Brincando. Então, eu vejo a sintonia desse jeito. É como se você nunca tivesse, você está muito internamente, muito forte. Há uma força nessa pessoa, há um diferencial. Você pega uma pessoa, coloca do lado da outra, o que vai diferir? Outro está nervoso, está agoniado, está abafado, na faculdade, trabalho, meu Deus. A pessoa, independente de sair, de estar no corpo, ela está, sabe? Ela, ela sente aquela coisa, aquele coração espiritual bater nela, assim, tem consciência plena, lúcida, de que mesmo aquela pessoa em desespero é um espírito encarnado, é uma pessoa que está mergulhada demais nos seus próprios problemas, nas suas próprias dificuldades. E não só isso, a alegria dela, ela transmite isso ao redor, e mais ainda, e transmite de forma inconsciente, porque é tanto que ela anda com essa sintonia, que a sua aura gera uma alegria. não é uma aura evoluída, veja bem, ela, como é muito, a grande maioria está desesperada, quando chega perto aquela pessoa tem um magnetismo legal de felicidade, de que as pessoas se sentem melhor. Acontece de chegarem perto e tem pessoas que se sentem tão mal que começam a sorrir quando ficam perto dessas pessoas, começam a se sentir bem, confiança, nunca vê ela reclamando da vida, não quer dizer que ela, às vezes, não sinta aquele peso, sabe? Isso é sintonia. isso é a capacidade de onde você, porque isso você está gerando o que ao seu redor? Saiu do corpo, o que você vai ser a consequência disso? O fato de você não estar conseguindo sair do corpo, porque isso é espiritualidade na sua mais alta categoria. É a pessoa, ela anda, está andando na rua, ela sente aquela energia, aquela musiquinha bonitinha, como a gente está ouvindo aqui agora, aquela coisa boa, aquela paz, sabe? Porque ela sabe que é temporário, e se morrer, se minha mãe morrer, se meu cachorro morrer, não vai fazer muita diferença, é difícil para caramba, mas a pessoa tem consciência, ela vive, vivencia a espiritualidade dentro de si mesmo, dentro da própria pessoa, isso é sintonia, isso é conexão, conexão com o alto, não é com um mentor, nem dois, é consigo mesmo, é fazer das suas energias uma tocha, um cone, que vai direto, encaixa lá no alto, isso sim, se torna-se uma boa pessoa, um excelente projetor, onde passa, é uma pessoa que, quando vai fazer alguma coisa por alguém, ela sente aquela, ela está tão desprendida das próprias coisas pessoais, tem dela, que quando olha para o próximo, ela consegue enxergar o defeito do próximo, uma dificuldade, e sem julgar, as dificuldades que aquela pessoa está passando, sabe a hora de calar-se, sabe, às vezes, de estender a mão, sem ter vergonha disso, sabe, isso também é sintonia, tudo isso aí, chama-se espiritualidade, espiritualidade de verdade, não é aquela que fala, não é aquela que dá sermão, não é aquela que julga, não é aquela que vai, que mostra que fez um grande trabalho, uma grande caridade, não é aquela que silêncio, faz o seu trabalho, na humildade, de sutilidade, do prazer único, de sentir aquela paz, que ela sente internamente, nada mais, por isso que os espíritos de verdade, evoluídos, não se importam muito em aparecer, e vim até aqui, porque é muito pequeno, a sensação de mostrar, porque não faz diferença, o que faz a diferença, é como eu estou internamente, isso tudo é sintonia, é difícil falar de sintonia, porque ela tem que ser sentida, um abraço para todo mundo do Iva, RVA, todos nós juntos aqui, estamos dando abraço para o FAC, e tal, vamos lá, deixa eu ver se pode falar, ah tá, são, não, não falou o nome, são projetor iniciante, acompanho os cursos, as técnicas, e semana que vem, vou para Salvador, gostaria de visitar o local, onde realizam cursos, treinamentos, há essa possibilidade, irmão, me passar o endereço, se houver, não temos, o endereço fica, a gente fala sempre, na esquina do umbral, frio, perto de um vento, faz a curva, se você sentir um arrepio na nuca, entra que o Iva, é uma daquelas lamas ali dentro, a gente, utiliza essa grande ferramenta, chamada internet, eu já viajei muito, deixa eu ir mais para cá, por aí, passei uma época que eu viajava, fazia muita palestra, mas eu dei uma parada, pelo fato de que, tudo é custo, é muito difícil, como ser humano, a gente conseguir manter, um projeto sem custo, sabe, tudo é custo, nesse mundo, o óleo que move isso aqui, então a gente acaba decidindo, não ter um instituto, uma sede, porque a gente teria que, ter um local, aí ou é aluguel, ou é toda a estrutura, porque tem que ter, comprar coisas, e aí tem que, para manter isso tudo, teria que vender, os áudios, ou os cursos, sabe, o curso básico, não seria gratuito, porque se fosse gratuito, ninguém compraria, porque a gente ia precisar, pagar a luz, comprar água, comprar cadeira, manter a instituição, né, e botar, manter a assiduidade, por exemplo, quantas pessoas, você acha que por semana, vai no instituto, 200, 200, 300, nosso site, tem 120 mil, acessos por mês, irmão, eu nem tenho ideia, de que diabo é isso, eu não sei, aqui, peste que esse povo, ouva ouvir isso lá, é uma responsabilidade grande, e ao mesmo tempo, me falta lucidez, para perceber isso, eu não consigo, dimensionar isso, aonde, que um lugar, que você ia botar, 120 mil pessoas, lá dentro, para assistir, todo mês, não dá, as pessoas estão na comunidade, nos seus lares, e outra coisa, quando você cobra, por um serviço seu, por mais bonito, isso pode quebrar, todas as regras, de pensamento, mas por mais bonito, que seja a causa, você bota, um pedágio, na entrada, tem gente, que não pode pagar, mesmo sendo um projeto, de grande, boa vontade, tem gente, que não tem, 10 reais, para dar, num projeto desse, sabe, e aí, fica assim, então, claro, que a gente, sempre abre, abrir, como sempre fiz nos cursos, para quem não pode pagar, mas mesmo assim, tem pessoas, que tem a honra, de si mesmo, eu não tenho dinheiro, para pagar, também não vou, acaba não tendo, um pouquinho mais, de humildade, para solicitar, a entrada, o ingresso, no curso mesmo, sem pagar, então, por esse motivo, nós não mantemos sede, não é uma sede, sabe, porque também vira mais um, por exemplo, já que você fosse no IVA, e se existisse em um lugar, e você gostasse, e eu sempre falo isso, você ia falar, onde é que você, você é espírita, não, não, eu frequento o IVA, quer dizer, o IVA viraria, uma religião, um lugar, para se entrar, e dizer, não, eu frequento o IVA, o IVA, que é normal, às vezes, nós temos conceitos, pré-conceitos, limitações, e visões diferentes, acerca de tudo, né, então, você poderia adicionar, então, por esse motivo, nós não temos uma sede, um local específico, para manter esse projeto, esse projeto é feito, de forma gratuita, online, e os áudios, ficam disponíveis, eu não me importo muito, por exemplo, faz online o projeto, para que? Ah, tem 20 pessoas online aqui, esse projeto, vai ficar por anos, sabe, não faz muita diferença, se eu vou falar para 20 agora, se vai assistir dois por dia, daqui a 10 anos, está no ar ainda, a ideia é continuidade, então, essa é a ideia, mesmo a gente simples, imperfeito, com defeitos, a gente, não chega a intuições, eu falo isso, coloque adiante, seus projetos, suas ideias, batalhe, adicione, se inspire, sintonize, e se bote adiante, que ideias sempre vão chegar, falta só trabalho, e trabalhadores, eu diria, né, vamos lá, pode falar meu nome, aqui é o Luiz, com mais perguntas, para falar a verdade, já estava para te perguntar, isso faz tempo, mas sempre esqueço, usar MP3, o iPod, o meu caso é o iPobre, o bicho é um pedagogo, se vacilar, cair no pé, enche o dedo na hora, irmão, para se concentrar, atrapalha a projeção, usar um iPod, MP3, me falaram que tem que tirar o relógio, o Valdo Vieira, falou de uma vez também, que faz mal, tal, falar das minhas experiências projetivas, também pode falar, vamos devagar, olha, é simples, tudo isso é misticismo, vamos pensar, isso aqui é um negócio no seu ouvido, certo, é um fone de ouvido, esse é um fone de ouvido aqui, até aperta um pouquinho, mas tem os mais suaves, que é só o Pitoco, o Pitoco aqui em Pernambuco, é um negócio pequeno, sabe, um negócio para apertar, um negocinho assim, pequeno, pequeno, eu faço técnica de fone, já saí do corpo, claro que tem um pequeno detalhe, que atrapalha, se você não controlar, você bota a sua técnica em uma pasta sozinha, porque quando ela termina, ela termina, não toca mais nada depois, já esqueci uma vez, depois que eu estou tocando de clássico banana aqui, pergunta como, estava em aleatório, irmão, o negócio pulou, foi lá para a cara caramba, a cara cara oi, querendo sair do corpo, e não tinha como mais, não faz mal algum, não tem problema, ah, mas dormir de camisa apertada, besteira, tem gente que sai do corpo, então peraí, se você for dormir lá no Canadá, no gelo, você tem que sair, então não pode botar nada, e morre congelado, sem misticismo, é simples, o corpo espiritual está em outra frequência, há uma certa, claro, que indução energética, de aparelhos e tal, mas não a ponto de prejudicar nesse sentido, o que vai prejudicar mesmo, é pensamento ruim, energia mal equilibrada, mal trabalhada, emoção desequilibrada, então, dormir perto de alguém, porque inclui isso tudo que eu falei, por causa da faixa de atividade, do cordão de prata, isso sim, agora um iPod, um MP3, uma musiquinha tocando no rádio, é misticismo, visões limitadas nesse sentido, derrespeitáveis, porque cada um tem direito a suas visões, mas, simplicidade, sabe, pensa antes, só pensar, é só analisar isso, com simplicidade, é tão simples, as coisas não são complicadas, me falaram que tem que tirar relógio, ele falou também que um espírita disse que não podia falar das experiências com ninguém, que os mestres não gostam, ó, mentor vai ficar super chateado, não vai falar com você nunca mais, se você contar a sua experiência para alguém, certo, comigo então, não devem estar falando nunca mais, mentor não olha mais para a minha cara, você contou, acabou a nossa amizade, corta aqui, né, mentor é um cara que não perdoa, um cara ruim, né, amor de Deus, quem te contou isso, tem uma visão bem mística do mentor dele, o mentor deve ser muito bravo, deve ser um índio daquele bravo, assim que, não, não sair do corpo hoje, fio, ficar na corpa, nada disso, a coisa é bem simples, outra coisa, e se você imagina, eu saio do corpo, tenho uma experiência bonita, compartilho, ó pessoal, de uma experiência assim, um amparo, tal, se você, a outra pessoa se incentiva, a outra pessoa se incentiva, sabe, claro que você não é bem, você vai ficar falando para quem não vai só desmerecer essa opinião, a sua experiência, colocar isso como não real, aí você sempre usa inteligência, por exemplo, eu não falo sempre, eu falo as vezes aqui na RBA, aqui em casa, para uma esposa, de vez em quando, é assim, tem hora que eu não conto nem experiência para ninguém, que são pessoais, são tão normais, se tornam um dia como, beber água, como sair, começa a fazer parte da sua vida, vamos lá, um abraço, vamos para a próxima pergunta, valeu Luiz, é, olá primeiramente, tal, as pessoas, muito obrigado, tal, e gostaria que não mencionasse meu nome, não vai ser falado, viu, não pode, meu caso é o seguinte, eu muitas vezes, durante uma noite de sono, normal, de entre aspas, de repente, acordava e percebia que não podia me mexer, é a catalepsia projetiva, eu fazia um esforço enorme, não me movia nada, só conseguia enxergar e movimentar os olhos, e também não conseguia falar, com a catalepsia projetiva completa, apenas em pensamento, eu sentia um tipo de falta de ar, um peso enorme em cima do corpo, principalmente em cima do peito, de repente, eu percebia na parede do meu quarto, um tipo de nuvem negra, parecia ter olhos vermelhos, e essa nuvem, às vezes, ficava parada, parada num lugar só, e às vezes, me rodeando, quanto mais se aproximasse de mim, mais piorava a sensação, que eu estava sentindo, uma vez ela veio para cima, com tudo, e eu senti que a minha alma estivesse sendo sugada, foi horrível, pensei que eu fosse morrer, eu sempre com muita dificuldade, consegui resistir e tal, falei isso para uma pessoa, ela me disse que aquilo era um vampiro, o que você acha? Eu pulei aqui, rodando a mesma informação, olha, em catalepsia projetiva, como é o seu caso, você tem mesmo a visão já espiritual, a catalepsia, ela pode variar de frequência, você pode estar com o cérebro, mais ou menos dormindo, ou ele adormecido profundamente, o que causa uma maior soltura, a ponto de você tirar até a cabeça espiritual, sem se mexer, ficar preso por algumas partes, mas conseguir, quando você consegue tirar para a cabeça, ou seja, a cabeça do corpo espiritual, você começa a ter mais visões nesse sentido, e não é difícil mesmo, ter alguns espíritos, que nos perseguem nesses caminhos, o fato de ter um espírito em forma mais, assim, feiosa, não fofa, né, Fred Kruger, um Chuck, um negócio assim, homem das cavernas, o gabuga, não quer dizer que sejam exatamente demônios, ou vampiros, ou coisas horrorosas, como eu já falei várias vezes, os espíritos nessas frequências, eles ficam mesmo, em aparências grotescas, para causar um ar de assustador, é proposital, ah, mas é horrível a sensação, sim, mas acontece que são pessoas com doenças mentais, o que você espera de uma pessoa com doença mental nervosa, uma pessoa calma, tranquila, ou alguém em desequilíbrio, esses espíritos não tem ciência e nem lógica, eles só tem uma visão, às vezes, ou se aproveitar por algum motivo, ou se atrapalhar, ou mesmo nesses casos aí, uma perseguição mais pessoal, como pode ser, a gente se esquece sempre, é o que eu falo sempre, da prece, da fé, da sintonia, de que assim como tem um espírito desse nível, também tem os mentores que estão perto, é incrível o poder da fé, durma antes de rezar, é ótimo, reze antes de dormir, não, mas reze mesmo, bata um papo, numa boa, eu às vezes nem falo o pai nosso, eu falo, meu pai, beleza, estou aqui e tal, sentindo aquela coisa, começa a mandar aquela energia boa, sentindo aquela coisa respeitosa, sempre com carinho, sem compreender muito bem, converso com os mentores, pedindo sempre, se puder, estou disponível para o trabalho, quem é que me proteja também, para eu não tiver algum espírito por perto, precisando de ajuda, para eu não me impressionar com isso, não vai me proteger da coisa ruim, não, que eu sei que a coisa ruim está em desequilíbrio, ah, eu me protejo do mal, significa o seguinte, se você tiver mal, é problema seu, vai para longe, eu só quero coisas boas para o meu lado, não é isso que eu quero, eu quero ser útil, se eu puder ajudar, essas criaturas de desequilíbrio, me coloque pronto, pelo menos de uma forma lúcida, para ajudá-los, mas não afastem de mim, aqueles que eu posso ser útil, aí se for muito desequilibrado, e eu não puder, aí leva, leva, dá uma ajuda para ele, faça com que a energia dessa pressa chegue, ele se sinta melhor, que ele busque dentro de si mesmo, uma forma de se sintonizar, sentir-se melhor, então, essas são as visões que nós temos que ter, quando você contou essa experiência, eu tenho claramente a visão que você sentiu, as visões do energéticas densas do umbral, são pesadíssimas, assim como as visões boas, são lindas, elevadíssimas, maravilhosas, você tem que saber o que você se sintoniza, vai ter experiências fortes, vão, e mais, é a forma de mudar, modifica, brinca com elas, cria uma atmosfera, diferente ao redor, se você acontecer isso, não tem problema, passe energia para ele, reze, pense em coisas boas, sabe, veja como um doente, uma pessoa em desequilíbrio, ah, mas pode ser quem for para estar xingando, mordendo, falando, desequilíbrio é desequilíbrio, quem está equilibrado, tem como responsabilidade, cuidar daquele que não está, e a gente tem que buscar essa maturidade, essa visão mesmo, do que é, para poder participar de uma equipe espiritual, irmão, você vai ter que ter essa visão, para poder trabalhar, para poder estar junto, maturidade, precisa de ajuda, irmão, ah, não sei o que, estou resnando, balançando corrente, estou deformado, sou o cara, vou te matar, vai não sei o que, eu vou pegar sua mãe, vai tomar não sei o que lugar, enredo, você está em outra frequência, e pode falar o que for, se bem sintonizado, com a musiquinha interna tocando, como a gente sempre fala, vou botar uma outra aqui, então, você mantém, então, esse tipo de visão, se você estiver apto a isso, equilibrado, aí vai ter muito trabalho, para você fazer no mando espiritual, muita coisa, vai ser possível, se projetou, é ouro, é ouro, porque ele, ele não vê, e não, é, olha só, livrai-nos do mal, amém, é o mal que a gente fala, às vezes, é simplesmente, essa consequência energética, que por algum motivo, encostou na gente, se encostou, nós fazemos parte daquilo, eu, eu diria, para, se possível, a prece de Francisco, fazei-me instrumento de vossa paz, onde eu ver ódio, que eu leve o amor, seja esse um instrumento, essa a prece, se alguém precisar de você, seja quem for o nível, maturidade e evolução, nesse sentido, pensamento elevado, mentor, coração batendo forte, e vamos para frente, vai ajudar, porque precisa de ajuda, aquele ser, precisa de ajuda, vampiro desequilibrado, com o dentão, doente mental, concorda comigo? Bem não está, meu amigo, essa pergunta é bem grande aqui, vou ver se eu consigo responder, gostaria que eu fosse comentar, sobre as várias linhas, o nome dele é Marcos, mas não tem sobrenome, Marcos pode ser um monte, comentar sobre as várias linhas, que existem de espiritismo, mesa branca, candomblé e assim por diante, tem uma irmã que frequentou, uma linha errada, que está agora com problemas, segundo o médium, com o Exus, olha irmão, vamos fazer uma coisa, bem distinta aqui, normalmente, sem preconceito, evangélico, ou as pessoas mais ignorantes, olha só, ignorante no sentido, de ignorar determinado assunto, porque as vezes se chama de ignorante, parece que isso é ignorância, parece que está chamando, ofendendo, não é isso, ignora o assunto, acha que candomblé, umbanda, espiritismo, e qualquer outra coisa do tipo, é tudo candomblé, tudo coisa de espaço, de macumba, que a visão é essa, não é nem esse, na verdade, são trabalhos, são projetos feitos, há toda uma educação, um estudo em cima disso, as várias linhas, as várias linhas, são por exemplo, o candomblé, se de origem africana, é base para, muita coisa, inclusive, uma base, para muita, para a própria umbanda, a umbanda, foi criada em cima do espiritismo, também com base no candomblé, em outras, é diferente, os estudos são específicos, mas são diferentes, eu preciso pesquisar isso com vontade, com equilíbrio, com maturidade, com mente aberta, para não ficar a gente comentando coisas, minha irmã que frequentou um lado errado, não existe lado errado, qualquer religião, ou qualquer local, você pode fazer coisas erradas, como pode fazer coisas certas, o que a gente tem que ter, é respeito, e maturidade, e compreensão, o respeito quando falta, também faz parte da, a gente tem que levar em consideração, que faz parte da falta de conhecimento, o fato de ela estar tendo algum problema, essa sua amiga que você falou, uma irmã sua no caso, é que por algum motivo, ela tinha uma energia, de sintonia ligada a isso, ela por algum motivo, entrou, numa frequência desse tipo, tem que sair mudando aos poucos, tem que trabalhar em cima disso, ter fé, ter oração, bom coração, que essas coisas passam, um presente, eu tenho um presente para lhe dar, certo, vou pegar essa bola preta aqui, dos infernos, e vou lhe dar, se você, não quiser, ela é de quem, você não pode, ter uma coisa, que você não, que não, que não seja parecido com você, se eu penso em uma coisa ruim, ela não quer dizer necessariamente, que essa coisa vai chegar até você, a não ser que nós tenhamos uma ligação energética, ou algum processo para isso acontecer, isso é lei de atração, né, então, o que acontece simplesmente, é porque a gente permite, mesmo que de forma inconsciente, não querendo aquilo, a gente permite acesso, então, é mudança de frequência, mudança de pensamento, mudança de energia, nesse sentido, e no sentido da religião, vamos estudar com carinho, para a gente entender, os vários tipos de linha, que existem, né, poderia falar mais um pouco, da Umbanda, do Candomblé, a Umbanda como começou, especificamente, pelo menos a história que a gente conhece, mas aí iria alongar muito o vídeo, como o caso, foi a Umbanda que começou, dentro de um centro espírita, em Rio de Janeiro, em Niterói, mas eu vou comentar isso, num áudio mais futuro, tipo, num vídeo mais para frente, e, por que que começou, com base em que e tal, foi bem interessante, busca e pesquisar aí, né, acabou com das sete encruzilhadas, dá uma pesquisada sobre isso aí, que você vai ver que interessante que é, e como é importante, nós temos conhecimento em cima disso, pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado, a gente está finalizando o nosso, fac de hoje, amanhã nós voltamos na sexta-feira, no fim de semana nós damos a pausa, e estamos hoje aqui, no décimo sexto, décimo sexto, décimo sexto, décimo sexto, décimo sexto, no décimo quinto, estou me perdendo aqui já, muita paz, muita luz, fiquem com Deus, e vamos ficar com a musiquinha aqui, para elevação. Sous-titrage Société Radio-Canada Obrigado.